Agora uma música do Cadu Chama Girações Abre a janela Deixa o sol entrar Que já se fez minha Pode a vida ser assim tão bela Sobriu seus lençóis Que essa tarde eu quero passear Ver os girassóis E o mundo agirá por nós Só que me lembra As manhãs de infância Pega a minha mão Diga mentiras por toda manhã Mas não me diga não Ou não, não Que essa tarde eu quero passear Ver os girassóis E o mundo agirá por nós A vida é um mundo agirá por nós E o mundo agirá por nós Que essa tarde eu quero passear E o mundo agirá por nós Obrigado.